A par do Senhor a todos, boa noite. Estamos iniciando o momento de fé. Hoje, 27 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Mateus capítulo 13, versículo 26. E a palavra diz, quando o trigo germinou e fez a espiga, apareceu também o joio. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, bela parábola esta que Jesus contou sobre o joio no meio do trigo. Quem andou pelas estradas da Palestina pode narrar coisas referentes a costumes, culturas e tradições práticas e sobrevivência da humanidade de então. O mundo bíblico é rico em mostrar os empreendimentos da época, o pastoreio, a agricultura e a pesca. Tudo isso mantém a sobrevivência do povo. Jesus move-se em meio a tudo e pode observar detalhes de como o humano se ocupa e tira daí grandes ensinamentos para a vida de todos. A terra dá alimento para o corpo biológico e grandes lições para o corpo espiritual. A terra é o lugar onde se implanta o reino e este é semelhante aos arranjos da terra. A parábola do joio vem depois da parábola do semeador. Cuidar da terra, preparar, semear e ajudá-la a produzir traz certezas e surpresas. A terra e as semeaduras vivem da exploração natural daquilo que brota das profundidades da raiz. Podem nascer coisas boas e também o menos bom. Na parábola contada por Jesus, o agricultor semeou boa semente em campo bom. O seu inimigo veio e semeou o joio, uma erva danina, uma praga em meio à plantação. O joio cresce com a mesma força do trigo e o sufoca. O perigo de arrancar o joio que vai crescendo é arrancar também o trigo. É preciso saber distinguir. Jesus diz que o reino de Deus é assim também. Um grande campo do Senhor com terra fértil. Tudo se planta ali, mas é preciso deixar tudo crescer e fazer boas escolhas no exato momento da colheita. Separar o que é bom, tirar o que é mal. O bem é recolhido nos celeiros da realização. O bem tem que ser bem guardado para ser um eterno alimento para a fome do povo. O mal é recolhido e queimado para ser tirado fora das experiências. Ninguém quer alimentar-se do mal que se mistura ao bom. Ninguém quer alimentar-se do mal que se mistura ao bom. Senhor Jesus, Neste momento pedimos que o Senhor toma conta desta nossa oração. Guia-nos para onde devemos ir, caminhar, buscar, reconhecer as nossas falhas. Assim como a parábola do joio e do trigo, pedimos para que o Senhor nos separe do joio que o mundo oferece. Uma comida ruim, podemos dizer, um plano de vida ruim, em que se misturam a cobiça, a inveja, a arrogância, o adultério, a fornicação entre grupos, entre grupos, perdão, a falta de respeito, a falta de ética. Temos vivido momentos em que o desespero bate a porta. E se você não tiver o discernimento do que é certo e errado, como a palavra de hoje diz, do que é bom e do que é mal, Podemos optar por vitórias vindas do reino de Deus ou optar pela morte do Espírito. Reconhecemos que tudo o que o Senhor tem feito para nós é de bom agrado. Por exemplo, o Senhor realizaste a grande profecia do dia, o maná diário, que são as refeições do dia, não só para conosco, mas também para todos os nossos familiares e parentes queridos. A proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todas as nossas parentelas. Estamos aqui, Pai, pedindo para que nós sejamos libertados da opressão do inimigo, das flechas malignas, dos pensamentos malignos, do medo, da ansiedade. Pedimos para que o Senhor faça o que é melhor para as nossas vidas, porque neste exato momento muitos trabalhadores estão retornando para os seus lares. Alguns ainda na missão da empregabilidade, porém outros entraram no estágio do medo. Entraram no estágio do medo, porque perderam seus empregos. O medo de passar fome, o medo de perecer, o medo de ficar doente, o medo da família entrar em desespero e é neste momento que a palavra do Senhor entra. Porque as minhas palavras não voltam vazias. Assim diz o Senhor, meu Deus, aleluia. E assim o Senhor está dizendo para nós nesta noite. Não se desespere, porque você ainda está nestas labutas contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, entre outras enfermidades, assim também como os pequeninos. Confiemos no Senhor, porque Ele é o nosso Salvador e Redentor. os planos de Deus não falham. E assim pedimos para que Jesus faça visitação em nossos corações nesta noite. Para que possa arrancar tudo de ruim e nos transformar em novas criaturas. Pedimos para que Jesus visite os hospitais. Pedimos para que Jesus visite os abrigos, os asilos. Neste lar, aonde há brigas constantes. Aonde Satanás quer separar o que o Senhor uniu. E que nesta noite cada um tenha a sua responsabilidade em mente para que possamos semear boas sementes em campos férteis do Senhor. Para que no futuro tão próximo possamos colher o melhor desta terra. E isso estamos falando sobre vida espiritual, vida financeira, vida familiar. Senhor, que possamos plantar as sementes do reino no mundo, sobretudo em nossos corações. e mesmo em meio às contrariedades que semeiam o mal, possamos fazer frutificar o melhor de nós, o melhor da vida, Pai. O melhor da fé no terreno da... no terreno das dificuldades. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém.